Neolinha, tô filmando. Dorme. Tô filmando tudo. Eita, dormiu o bebê. Todo mundo viu que tá minha piada lá. Qual foi a piada? Não sei. Ela ficou rindo até a Sofia. Que foi? Qual foi a piada? A ideia pra dar uma piada aí. Pode não. É pra orar e dar glória. É assim, Nath. Eu dando um tapa na minha cara, todo mundo viu. Eita. É uma onda medonha. Esse, esse, sério. Todo mundo riu. Outro sábado. Sobe em filha. Todo mundo trabalhando. Tchau. 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 Tchau.